E então, vamos continuar a nossa empreitada, tresloucada, de a Bíblia toda, verso a verso? Quando será que eu vou terminar isso, hein? Espero que até o final de minha vida eu termine de fazer vídeos de tradução da Bíblia toda, verso a verso. Estamos no começo, do começo, do começo. Eu já fiz de Gênesis 1, 1, 1, 2A, 1, 2B, aliás, eu fiz dois vídeos sobre 1, 2B e 1, 3. Esses foram muito curtinhos, o texto, porque é muito denso, muito cheio de informação. Nós agora vamos avançar dois versículos de uma vez, o versículo 4 e o versículo 5, porque é um texto de transição de um núcleo mais dinâmico para outro núcleo mais dinâmico. Então, é como se fosse um parágrafo de transição numa resenha, mais tranquilo, mais light. Mas vamos traduzir, fazer uma reflexão para tentar esclarecer o sentido disso e nos preparar para avançar para outra porção do texto de Gênesis, que vai exigir de nós muita atenção e vai causar muita surpresa para muita gente, porque a esmagadora maioria do pessoal que lê a Bíblia não tem a mínima ideia do sentido histórico social de Gênesis 1. Aí está, são dois versículos. Você está vendo o texto em hebraico da Bíblia. A Bíblia foi escrita nessa língua. Há boas possibilidades, realmente muito boas possibilidades, do texto ter sido preservado sem alterações. Não há ruptura ideológica, sintática, morfológica no texto. O texto me parece inteirinho. Não há razão para que a gente duvide do texto. Ele está dividido em razão do conteúdo de cada versículo e não em função da divisão da Bíblia hebraica. Então, vamos lá. Eu vou traduzir linha por linha. Vou avisar a linha que eu estou traduzindo. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e informo. Linha 1. E viu Elohim, a luz, que era boa. Linha 2. E fez separação Elohim entre a luz e entre a treva. Linha 3. E chamou Elohim, a luz, dia. Linha 4. E a treva, ele chamou noite. Linha 5. E esteve a tarde e esteve a manhã. Última linha. Dia 1. Agora eu vou ler tudo de uma vez só, tá? E viu Elohim, a luz, que era boa. E fez separação Elohim entre a luz e entre a treva. E chamou Elohim, a luz, dia. E a treva, ele chamou noite. E esteve a tarde e esteve a manhã. Dia 1. Bonitinho o texto, né? Duas observações, três. Três observações de caráter mais geral. Primeiro, a tradução clássica que a gente conhece é E viu Deus, que a luz era boa. E viu Deus, que a luz era boa. Ou seja, e viu Deus, que a luz era boa. É uma impressão de Deus, né? Deus acha a luz boa. O personagem, Deus, acha a luz boa. Mas me parece que a sintaxe do texto não permite essa leitura. Porque objetivamente é assim, ó. E viu Deus, a luz. Há ali um sinal de objeto direto. Então, ha-or, a luz, é objeto direto, do verbo ver. Viu o quê? A luz. E aí, há um complemento. A luz, que era boa. Esse, que era boa, é uma declaração do narrador. Não é uma declaração do personagem. Não é meramente uma declaração da personagem Elohim. É uma declaração do narrador. Deus olha para a luz, que é boa. Ser bom é uma qualidade da luz, não é uma impressão que a Vé tem em função da luz. E, uma vez que Elohim faz a luz se instalar, e ele vê, então, que a luz é útil e boa para aquele trabalho, aí ele vai fazer separação, então, entre a luz e a treva. Então, você tem que imaginar o seguinte, a treva está instalada, então, é uma imensidão de treva, e a luz aparece como um bolsão, um balão de luz. Pense em uma vela, num quarto muito escuro, mas um quarto muito grande. Então, quem olhar de longe vai ver uma bola iluminada cercada de treva por todos os lados. Essa é a ideia. Se você voltar na cena anterior, a cena anterior é de uma tempestade. Então, você deve acrescentar a esse quarto escuro muito, muito grande, para você poder ter o efeito da esfera de luz, porque a potência da vela vai se esvazendo, esvazendo, esvazendo. Então, a treva não vai ser debelada a certa distância. Então, o galpão precisa ser muito grande para você ver esse efeito. Ou uma pessoa num campo, numa noite sem lua, numa escuridão tenebrosa, e lá longe ela tem uma vela. Não tão longe a ponto de que você possa ver o halo da vela. Então, esse é o sentido. Mas você deve acrescentar nessa cena toda o vento, né? E nós estamos sobre uma tempestade. Então, no meio daquela tempestade terrível, a luz se instala. Não é... Entenda isso. Não é que a treva desaparece. Tenha isso em mente. Não. A treva só é recuada para os limites da luz. Entende? É como se você tivesse um galpão muito escuro e você acende uma vela. Então, ali onde a vela estava apagada e a treva cobria, inclusive a vela, e agora a vela é acesa, a treva vai ser empurrada pela luz para se afastar um pouco. Só um pouco, porque a potência da vela é muito pouca. Então, você tem que imaginar essa cena de uma escuridão absoluta, uma tempestade de vento muito violenta e Deus instala. Ordena que a luz esteja ali no meio da treva. Não é que a luz substitua a treva. Ela se instala no meio da treva e agora há um bolsão de luz no meio da treva. Se você sair do campo da luz, você chega na treva. Em qualquer direção esférica, porque a projeção da luz sempre será esférica, considerando uma vela, uma lamparina, etc. Claro, se você usar uma lanterna, não. Mas aí já estamos falando do conduto, não da chama, do fogo em si. O fogo vai se propagar de modo esférico. Então, quando o limite da potência da luz terminar, a treva recobre tudo. Então, se você olhar de longe, o que Elorim está fazendo é acendendo uma luz ali naquele espaço onde havia treva e vento. A treva e o vento vão se recolher, se afastar. E embaixo, onde a luz está, aparece a água. Não é muito legal? Muito, muito legal. E aí, então, definitivamente, o texto diz, Deus fez separação entre a luz e entre a treva. E a separação está exatamente no limite da luz. Guarde essa informação, porque se você pensa, por exemplo, no Império Egípcio, o Império Egípcio é assim, é ma'at, a ordem, dentro do território egípcio, onde há a luz. E fora do território egípcio, é a treva. É o mundo bárbaro. Você vai no Império Romano, a mesmíssima coisa. Dentro do Império Romano, a luz, a ordem. Fora do Império Romano, a treva, os bárbaros. Esta é uma descrição geopolítica e mitológica. Dentro do território que a divindade vai criar, a luz. Fora do território, o mundo dos bárbaros, a treva. Ou, numa linguagem do Salmo 137, a terra estranha. Continua. E chamou Elorim, a luz, dia. E a treva chamou noite. A noite sempre guardará o vínculo com a escuridão completa do momento antes da criação. A noite sempre corresponderá à destruição, à falta de iluminação, à falta de claridade, ao medo. Aqui a gente precisa, inclusive, ter cuidado com certos modismos, porque se pretende que o adjetivo negro não deva ser usado por conta de racismo. Com todo respeito. Há milênios a humanidade trata a cor negra de modo negativo. Não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele de ninguém. Tem a ver com a noite. A noite marcou profundamente a espécie humana, porque a noite é o momento do perigo, em que a morte ronda, em que as assombrações da crença humana se avolumam pelas estradas. Vamos ter um pouco de prudência, não vamos exagerar na dose, não vamos fazer papel de ridículo. A noite é e sempre será assustadora. Mesmo hoje, quando nós vivemos em cidades hiperiluminadas, não se arrisque nos becos, porque nos becos o perigo ronda. A escuridão facilita todas as maldades. Então, o dia e a noite ilustram muito bem a luz e a treva, porque com a luz, Elohim cria uma estabilidade para a criação. E se a luz se apagar, as trevas inundam o espaço onde a criação deveria estar, como aconteceu quando Jerusalém foi destruída. Quando Jerusalém é destruída, segundo Jeremias 4, o profeta olha Jerusalém destruída e aí ele diz óleo para o céu e não há luz. A luz foi embora. Porque era de noite? Ou é uma referência a esse significado da ausência da luz, concomitantemente, a ausência da ordem? A capital foi destruída, Jerusalém foi destruída, as trevas da criação voltaram a cobrir as águas da criação. Esteve à tarde e esteve à manhã, dia primeiro. Alguém pode achar que não se fez nada no dia primeiro, porque, afinal de contas, acender uma lâmpada no meio da treva é pouca coisa. Mas o dia primeiro é de longe o dia mais importante. Porque, em termos histórico-traditivos, significa que a causa da destruição de Jerusalém foi vencida. E, em termos histórico-traditivos, a causa da destruição de Jerusalém é a emergência do Império Persa. O Império Persa emerge, conquista a Babilônia, liberta os judeus e, 20 anos depois da libertação, a elite judaica e parte da elite judaica volta para Jerusalém e reconstrói o Templo de Jerusalém. E este texto de Gênesis 1 é o texto escrito para a inauguração do Templo de Jerusalém. O Salmo 102 fala disso, né? Quando Jerusalém for reconstruída, o povo criado louvará Iá e isto será escrito para as gerações futuras. Isto que foi escrito quando Jerusalém foi criada é Gênesis 1. Então, esta luz que foi acesa é uma referência ao Império Persa. Se não é uma referência direta a Ciro, que em Isaías 45 é chamado de Messias de Yavé, trazido pela mão de Yavé. No mito, a criação só é possível quando a luz, a ordem se estabelece, as trevas e a tempestade é afastada do lugar onde a criação será levantada, onde Jerusalém será construída. Em termos históricos, Jerusalém só pode ser construída porque Ciro, o imperador persa, libertou Israel e agora, em 520, os trabalhos da criação começarão, pois que começam os trabalhos da criação. A luz foi acesa. é bonito, não é? É bonito. E é bonito entender, não é bonito entender? É muito. As pessoas me perguntam, por que você faz isso? Aí eu olho para ela e digo, a palavra prazer te diz alguma coisa? Para mim, diz. Tchau, tchau.